O que é o Brasil? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não. Eu não estou hoje vestido com as cores do Brasil para torcer para um jogo entre Brasil e Argentina, que não teve. E nem para torcer contra o jogo final de uma Copa do Mundo, não. Hoje eu estou vestido com essas cores para torcer pelo Brasil. É incrível que depois de 199 anos, depois daquele grito da independência, segundo os historiadores, que D. Pedro gritou independência ou morte lá às margens do rio Ipiranga, 199 anos, vamos sair nós, o povo brasileiro, as pessoas de bem, os trabalhadores, as pessoas que querem um país melhor, será neste dia 7 de setembro de 2021 o nosso grito, o grito da nossa independência. O Hino da Independência, que muito gentilmente o meu amigo, querido maestro, Miguel Briamonte, gravou para mim. Uma música que me emociona, que me faz lembrar quando eu era criança, que perfilados na fila, desfilando no 7 de setembro, nós cantávamos o Hino da Independência. O Hino da Independência do Brasil. É o momento de todos nós que queremos um Brasil melhor, para nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos, vizinhos, para todos os brasileiros, para todos que vivem neste país, um país melhor. Um país livre de conchavos entre poderes, né? O poder legislativo, incolui-o com o poder da justiça, poder judiciário, tudo para derrubar um governo. E nós aqui, brasileiros, que sofremos e que pagamos a conta. Chega! Chega disso! É o momento de nós nos manifestarmos e darmos o nosso grito da independência. Nesse 7 de setembro de 2021, estarei lá, eu, com a minha camiseta, no meu boné. Minha mãe também vai. Ora. Ora se ela não vai. Estaremos nós, lá na Paulista, dando o nosso grito de liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de expressão. Chega dessas coisas, do pessoal dos legislativos, esses políticos, que só pensam neles, eles não pensam na gente. E esse pessoal também, lá do poder judiciário, que a gente vê fazendo coisas... É, não é possível, não é para o Brasil. Sabemos que nesse dia 7 de setembro, a grande mídia, impressa, televisiva, radiofônica, vocês sabem de quem eu estou falando. não vão mostrar essas manifestações, vão mostrar alguma coisinha, vão mostrar o pessoal quem está sem máscara, vão maquiar a coisa para dizer que foi uma coisa insignificante. A Jovem Pan e a Rede TV vai transmitir. Vamos dar audiência para essas emissoras. E eles não querendo mostrar o Brasil, mostremos nós. Vamos registrar tudo o que vai acontecer, que vai ser lindo, vai ser maravilhoso, vai ser pacífico, se Deus quiser. Vamos gravar, vamos registrar e mostrar para o mundo. Eu tenho amigos no mundo inteiro, tenho amigos no Brasil inteiro, devido ao trabalho que eu realizava, todos vão receber as imagens da grande manifestação, do nosso grande grito da independência, nosso grande grito de liberdade. Espero que você, que você também esteja presente, porque estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco. Chega de ideologias, chega dessas brigas políticas, um país rico, rico em recursos naturais, rico de pessoas, de trabalhadores, de jovens, de pessoas preparadas que querem fazer esse Brasil crescer e adiante, está sofrendo, está indo buraco abaixo, por causa de interesses, escusos de políticos, de juízes que não pensam no Brasil, pensam neles, não pensam em nós. Estarei eu lá, com a bandeira do Brasil. Vindo da independência, da nossa independência. Miguel Breamonte, muito obrigado por ter enviado esse lindo arranjo que você fez. É isso. Dia 7 de setembro de 2021. Estarei lá na Paulista, junto a milhares de brasileiros, pelo nosso Brasil. É isso que eu queria dizer para você. Até lá. Tchau.